Se prepare, essa receita é uma delícia. Não tem quem não goste de uma bela focaccia. Pra você matar a vontade, né? Crocantinho, diferente de pão, né? E você pode servir assim, que eu acho um charme, inclusive vende aperitivo, vende couverde em alguns lugares. Com esse alecrimzinho, salzinho. Ou assim, que também fica muito bonito. Eu acho que dá pra comer até no café da manhã. Imagina que delícia? Com a gente hoje, queridíssima chefe, Patilu. Bem-vinda! Olá! E aí, como você tá? Tudo bem? Bem de férias? Sempre bom estar por aqui. Adoro, adoro como você vem aí toda, toda, toda. Vocês têm os estilos pra estarem sempre bem lindas, né? Pra começar aí uma receita incrível. Olha, parabéns, a receita é toda adaptada e ainda tem a manteiguinha vegana, né? Pra acompanhar, que é uma base ótima, que dá pra usar inclusive na cozinha mesmo. Dá pra trocar pela gordura, enfim, a manteiga de alguma receita. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa focaccia. Anotem aí. Meia xícara de chá de farinha de arroz, branca, então. Não tem glúten, né? E pelo que eu tô vendo, não tem lactose também. Um quarto de xícara de chá de fubá. Um oitavo de xícara de chá de polvilho doce. Um oitavo de xícara de chá de fécula de batata. Meia xícara de chá de leite vegetal. Duas colheres de sopa de azeite. Meia colher de sopa de fermento biológico seco. Meia colher de chá de fermento químico. Uma colher de chá de sal marinho. Uma colher de sopa de mel ou do melado de cana. Eu sei que você gosta muito de usar nas suas receitas. Meia colher de sopa de sal de especiarias. Que você pode contar pra gente como é que é o seu. A gente fez aqui, já. A gente fez, é aquele que você ensinou, né? Dois ovos. Sal rosa a gosto. E aí, tem que ter, hein, gente? Alecrim e aquele sal grosso moído. Ou flor de sal. Pra finalizar, pra ficar assim, aquele... Aí é muito crocantinho o salzinho. Com cheirinho assim, você sente o aroma do alecrim. Eu sou apaixonada por isso. Por onde começamos, Pathy? Vamos começar pelo pão. Tá. Pela focaccia. Que é essa que você deu esse ingrediente. Que é essa que você deu. Você falou um pouquinho sobre muitos ingredientes, né? É justamente porque não tem o trigo que a gente precisa dessa combinação de farinhas pra ficar um pão fofinho. Senão fica duro. Sim, sim. Então, essa receita eu adoro. E eu trouxe aqui pra vocês. Por quê? Porque ela é muito prática. Você vai precisar de um liquidificador ou um processador. Vai bater todos os ingredientes. Deixar descansando 10 minutos e tá pronto. É fácil. Quando você fala em focaccia, as pessoas falam, meu Deus, deve ser impossível. Mas é muito simples. Mas e também é a mistura desses ingredientes que dá a parte fofinha em cima, ela fica crocante. Sim, sim. Tudo, né? É, eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos começar a fazer. Vamos. E eu vou contando conforme eu for colocando. Os segredinhos. Isso, exatamente. O papel de cada um deles. Primeiro a gente vai iniciar com os molhados. Então, eu vou colocar os ovos. O leite vegetal. Quem quiser pode usar o leite normal, não tem problema nenhum. Eu falo muito pras pessoas não se apegarem aos ingredientes. Por exemplo, o leite, aí não tem o vegetal, não vou fazer. Faça com o normal se você não tem problema com lactose. Pode ter o leite hidratado, né? Não tem o azeite, pode fazer com uma manteiga ghee, pode fazer com óleo de coco. Então, é super adaptável. Não tem o melado de cana? Vamos fazer com mel, vamos fazer com açúcar mascavo. A gente tá colocando o doce, o açúcar, pra alimentar o nosso fermento, tá? Então, você pode usar qualquer opção. Você gosta muito do melado, assim? Qual é, assim, vai, a sua defesa do melado? O que você acha que é bacana no melado, que você usa muito nas receitas pra fazer? Eu acho o sabor dele bem interessante. E é que é natural? Além de ser natural, eu acho que o melado e o mel são açúcares que quando a gente coloca numa receita, ele... eu vou começar a bater, tá? Não, me explica aí, só porque senão não... É... ele deixa mais fofinho. E o mel, o ideal não é aquecer. Entendi, o melado é melhor. Então, por isso que quando aquece, eu coloco o melado. Entendi, boa. É legal que a gente aprende. Sobe só. Vamos bater rapidinho. Prontinho. Colocamos os molhados. Agora vamos pras farinhas, tá? O fubá, por que eu tô utilizando ele? Porque eu acho que pãozinho ou focaccia com fubá dá um gosto especial. Agora, esse mix de três farinhas, eu sempre uso quando eu vou substituir o glúten, que é a farinha de arroz, a fécula de batata, que vai dar leveza pra receita, e o polvilho doce, que vai dar meio que um puxa-puxa. A diferença do polvilho doce pro azedo é justamente essa. O doce deixa mais puxa-puxa a receita, e o azedo é aquele pão de queijo bem areado. Então, essa é a diferença. Quando quer ficar mais puxa-puxa, usa o polvilho doce. E a goma xantana vai fazer o papel do glúten, então vai dar aquele meio puxa-puxa também, a elasticidade, exatamente. Só que, por exemplo, quem em casa tem, vai, farinha integral e tal, se quiser usar no lugar dessa misturinha e fubá também. Mas o fubá não pode tirar, né? Pode tirar o fubá. Eu deixaria, mas não tem o fubá, não tem problema. Pode fazer com a farinha de trigo. Pega a quantidade de farinhas, tira a goma xantana e coloca a farinha de trigo. E coloca de trigo integral. Integral, enfim, é a que preferi. Então, já colocamos quase todos. Agora, eu vou colocar o sal de especiarias, que é muito importante. Como faz, gente? Tem aqui no site do Você Bonita. Ou você bate um sal de boa qualidade com ervas, especiarias que você gosta, e depois, se quiser, colocar um pouquinho de gergelim. Eu acho que fica muito saboroso. Gergelim torrado. Bate tudo e tá pronto. Ai, que delícia. Vamos lá, então. Então, é só bater mais um pouquinho. Eu só vou deixar por último o fermento, tá? Então, assim que misturar tudo, a gente coloca o fermento e tá pronto. E vão dois fermentos, né? Vão dois, por quê? Pra esse pão, você vai ver como ele é fofinho. Não, eu tô olhando ali. Ele é muito fofinho. Não, é um segredo isso. Tem restaurantes que cobram um couvert caríssimo pra te oferecer essa focaccia. É, ela é maravilhosa. E agora você já sabe o segredo. Pode comer a hora que você quiser. Sobe o sol! Tchau! 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 Acrescentei os dois fermentos e é isso. Gente, tem coisa mais simples do que essa, Tati? Não tem. O mais chatinho é separar os ingredientes porque tem bastante ingredientes, mas é isso. Em 10 minutos ela tá pra amar. Como é que ficou essa massa? Que bonito! Olha só! Nossa! Bem que você falou, ela fica numa textura bem legal, bem puxa-puxa. Tá aí a focaccia. É isso, gente. E o segredinho agora, hein, pra montar? Vamos finalizá-la. Antes disso, só uma coisa que a gente vai fazer já da receita da manteiga. Tá. A gente vai utilizar o leite vegetal. Então a gente vai precisar dar uma coalhadinha com um pouco de vinagre de macê e sal. Então é apenas isso que eu vou fazer. Misturar no leite um pouco do vinagre de macê com o sal. A gente vai deixar uns 5 minutinhos antes de misturar os outros ingredientes. Ah, então ó, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês os ingredientes da manteiga vegana. Mas só pra dar o tempo e você não perder esse tempo, pode colocar o salzinho e daqui a pouquinho você explica de novo. É só misturar o sal e o vinagre de maçã. Ela vai explicar de novo, tá? Só pra não perder o tempo que tem que ser feito antes da montagem da focaccia. Porque a gente faz tudo ao vivo. Então é isso. Vamos lá. Já untei a forma com um pouco de manteiga ghee. Eu sempre unto com manteiga ghee porque se coloca óleo de coco ou azeite, ele fica muito fininho e acaba grudando. Tá. Então é uma opção, mas também não é, né? Você pode utilizar outra gordura pra untar. Quer que eu segure por você? É aquela forma que vai ficar igual o do coberto que eu comentei. Sim, vai ficar altinho. E essa massa cresce muito. Tá? Então vocês vão ver, até antes de ir pro forno, ela já cresce bastante. Uma sugestão. Essa massa fica muito interessante também como um pão. Então, o que que eu faço? Eu misturo um monte de grãos e faço meio que um pãozinho, ele fica bem fofo. É só colocar numa forma de bolo inglês. De bolo inglês, legal. E vira tipo um pão de forma. Então ela vira um pão, tipo um pão de forma. E pra ficar ali tipo pizza? Eu coloco numa forminha um pouco, coloca menos quantidade. Eu coloquei numa forma redonda e coloquei pouquinho. Apenas isso. Entendi, cortou daquele jeito. E cortamos daquele jeito, simples assim. Eu quero ver o segredinho pra colocar o alecã. As práticas. É verdade. Gosta mesmo. Se não... Não, e é fácil, porque... Hoje em dia ninguém tem tempo, né? A quantidade de ingredientes. Colocou do ladinho, separou. Não é não, Sandrinha? Vem cá, Sandrinha. Vai, dá o microfone pra Sandrinha, né, Glaucia? Será que a Sandrinha adora manteiga? Ela tem que experimentar manteiga vegana. Agora que... Como assim? Vem. Nem belezinha, belezinha. Ela vai com a bolsinha dela aqui assim, ó. Pode entrar com a bolsinha cruzada, não tem problema não. Charme. Ela é uma figurinha. Dá a Nádia lá, vai deixar a bolsinha até entrando com o microfone. Vem, Sandrinha. Sandrinha, conta pra gente aqui. Bem-vinda a nossa querida Sandrinha. Tá todo mundo pedindo pra você cozinhar. Oi, tudo bem. Obrigada. Dá um beijinho. Pode ficar aqui assim do ladinho da parte. Já dá um beijo. Conta pra gente se você já experimentou manteiga vegana. Olha, eu nunca experimento. Nunca experimento. Hoje você vai experimentar. Tá curiosa? Hoje eu vou experimentar. Porque você gosta de manteiga. Eu amo. Ela é um beijinho. Você gostou do pão, né? Você já provou. O pão você já provou. Eu não posso com ti. Eu também superi. É o pão. É uma delícia o pão. Muito bom, né? Macio, macio. Bem saboroso. E Sandrinha, será que você vai conseguir substituir a manteiga normal pela vegana? De repente. Hoje quem sabe. É, quem sabe. Eu acho que vai ser um desafio. Essa é a bonança. Eu acho que vai surpreender. É. É só badinha. Depois, Aldino, você solta a música do Missão Impossível aí pra ver se quando a Sandrinha experimenta a nossa manteiga. Vou passar os ingredientes da manteiguinha. Tá bom, então. Fica aqui, tá bom? Vamos finalizar, né? Deixa eu... Glaucia, ela finaliza ou passa os ingredientes? Finaliza, então. Finaliza. Então, ótimo. Colocamos aqui a massa, que vai crescer ainda bastante. Então, sempre coloque numa forma mais altinha. E aí a gente vai colocar... Agora colocou o alecrimzinho. Quem não tiver alecrim, pode pôr outra erva. Não se apeguem. Na focaccia maior, que parecia uma pizzinha, eu coloquei lemon pepper. Ai, que tudo. Que é uma delícia. Eu amo lemon pepper. Nossa, gente, que beleza. Você viu isso, Aurita? Eu vou distribuir pra você. E eu dei essa receita em um curso, no retiro que eu dei esse final de semana. E uma das meninas me sugeriram, eu vou testar e depois eu conto pra vocês, em fazer recheada essa focaccia. Você faz uma camada, recheia. Eu acho que ficaria bem legal uma focaccia caprese. E, Paty, quem não tiver o alecrim, você falou que pode colocar lemon pepper, mas pode ser outra... Outra erva, um tomilho. Nossa, o tomilho deve ficar bom também, né? Outra coisa que pode ficar bem interessante é uma cebola caramelizada em cima, pra virar uma crostinha. Ai, que às vezes tem restaurante também, sabe, Sandrinha? Às vezes, né, Sandrinha? Deixa eu ver aqui pra refletir, né? Aqueles restaurantes tem uns couverts gostosos, sabe? Que você come mais o couvert que a comida. É verdade. Não é verdade? Eu sou calma, eu sou calma. Eu sempre peço pra não vir o couvert, senão eu não consigo ao jantar. E aí tem uns que põe cebola caramelizada por cima. Que delícia. Nossa, Sandrinha, você pode fazer essa receita pra sua casa, servir pro seu neto. Ela vai fazer. É bem light. Vamos passar os ingredientes da nossa manteiga, então. E daqui a pouquinho eu vou distribuir pros meninos que eles estão com a água na boca e minha barriga deu um ronco agora, ave Maria. Tá muito bom. Vamos usar um quarto de xícara de chá de leite de castanhas. Tá com uma cara muito... Quer botar no forninho? Pode botar no Sandrinha. Pode botar no forninho. Uma colher de chá de vinagre de maçã. Nessas receitas tem que ser o de maçã, né, Pátia? Não quer mostrar? Vamos mostrar. Meia colher de café de sal. Um cesto de xícara de chá de óleo de coco. Aquele sem sabor que a gente já comentou aqui que já tem no mercado. Meia xícara de chá de azeite de oliva. Meia colher de chá de lecitina de soja. Uma meia colher cheia, tá? E um quarto de colher de café de goma xantana. Também vai goma xantana na manteiga. Interessante. Aqui tá pronto. Tá finalizado. A gente só vai jogar um pouquinho de sal grosso. O sal vai antes de ir pro forno? Vai. Eu achei que era no final. Então pode mandar bem no sal aí. Tá, vamos jogar um pouquinho de sal. Ah lá, o truquezinho, gente, pra focacate vai ficar bem bacana o salzinho no final. E é isso. Ficou de bom. Forno quanto? 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos. Vai depender da altura dela. Tá. Tá? Funciona o palitinho? Funciona super o palitinho. Tá. Fechou. Então, gente, pra manteiga ela é mais simples do que a focacate. Vem cá do meu lado, Sandrinha. Deus. Tem que ficar aqui. A gente apenas vai juntar tudo e bater. Então eu vou colocar leite vegetal. A gente vai usar o óleo de coco pra deixar ele sólido. Então usem um óleo de coco sem sabor. Então cinco minutos antes você fez o que mesmo? Misturei o vinagre de maçã com o sal. E colocou no leite de... Isso, no leite de... Castanhas. Não tem leite de castanhas? Pode usar outro leite vegetal. Vou voltar só pra pegar o sal. É, senão não é manteiga vegana. Sim. Se a pessoa fizer com o leite desnatado, é outra manteiga. É outra manteiga. Mas é manteiga. Né? Também dá. Claro. Não vai ser mais vegana, mas manteiga. Como que a gente vai deixar na textura de manteiga? O óleo de coco tem que ser aquele óleo de coco que fica sólido. Tá. Hoje em dia já tem no mercado uns que não ficam. Vamos optar pelo sólido sem sabor. Tá. Pra manteiga não ficar com gosto de coco. Quem gosta de manteiga de coco, maravilhoso também. Tá. Vamos colocar o azeite. E agora, goma xantana. Tá. O que que são esses dois ingredientes que são, né, não tão conhecidos? Goma xantana e leitecina. A leitecina vai fazer com que os líquidos se unam. Porque azeite não mistura com água, que não mistura com óleo de coco. Então, esse é o papel da leitecina. Ela é fundamental porque ela vai fazer com que todos os ingredientes se incorporem. Gente, que legal. E quando a gente faz a manteiga, ó, Sandrinha, eu achei legal. Dura bastante, assim? Mas, muito, gente. Mais de um mês. Ah, então eu vou fazer uma quantidade legal. Dura muito, muito, muito. Vale super a pena. Essa receita que você tá passando vai render quanto? Vai render uns oito potinhos daquele. Nossa, bastante. Rende bastante. Acho que você pode fazer sim. Tem perguntinha, Glaucia, do público? Ainda não. Já, já. Ela vai cantando e eu vou repetindo, Glaucia. Então é isso. Agora é só bater. Vamos bater, então. Bora lá. A Sandrinha vai experimentar. Muito bom. Tá preparada? Tô. Adoro. Tô gostadinha. 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 Muito bom. Tem que ficar tudo bem juntinho. Bem juntinho. Sim, precisa assim. E agora é só colocar num recipiente e levar pra geladeira por mais ou menos umas seis horas. E aí ela fica durinha. Fica durinha. Vamos colocar só pra eu ver como é que ela fica de textura. A cor é igual, né? Fica clarinha. Dá pra saborizar uma manteiga vegana, Paty? Isso que eu ia falar. Super, gente. Colocar ervas, trufas, o que você quiser, vai ficar maravilhoso. Nossa, que chique. Então olha a carinha. Que delícia. Tá filmando? Tá. Então é a consistência de manteiga. Aí ela vai endurecer porque tem o óleo de coco. Exatamente. Grande dica. Tá aí pro pessoal, pros vegetarianos, veganos que assistem o programa, que pedem receitas, pra quem tá fazendo tudo adaptado, pra quem tá querendo tirar aí, de repente, a parte animal todos os dias, uma, duas vezes por semana, nossa manteiguinha, que é um patezinho, vai. É que chique. Você pode saborizar do jeito que você quiser. Perguntinha do público na tela. Um beijo pra... Ai, tá tão pequenininho. Maria, né? Obrigada. Pode congelar com a durabilidade do pão. Boa pergunta. O pão congelado dura mais ou menos um mês, pode congelar sim. Eu costumo congelar pão ainda quente, tá? Por quê? Porque eu acho que ele fica mais fofinho, fica mais macio. Tá. Fora da geladeira, fora do freezer, pode durar mais ou menos uns quatro dias, tá? Na minha casa nunca dura, porque meu marido come tudo. Mas mais ou menos uns quatro dias ele vai ficar bem gostoso. Vai acontecer em todas as casas. E a minha sugestão qual é? Deixem esfriar e fechem bem ele, pra ele ficar mais fofinho e gostoso. Então vem pra cá. Vem pra cá, minhas amigas queridas. Patilu e Sandrinha. Eu vou até pegar aqui depois. Cadê seu pratinho? Nem trouxe. Ah, tem o pratinho? Tem aí pra mim no pratinho? Tem. Claro. Eu ia roubar uma daqui. Meninos, por favor, você dá pra todo mundo. Penta você aqui, você vai comer. Quero tomar. Essa Sandrinha fica em pézinha, bonitinha, bonitinha, bonitinha. Então vem aqui. Um pãozinho pra Sandrinha. Eu vou passar a manteiguinha. Ó, meninos. Gente, fica um charme essa manteiguinha. Vamos ver se é gostoso. Vou passar bem aqui assim, ó. Sem miseria aí, Sandrinha. Aí eu sei que você ama. Olha que delícia, gente. Isso aqui é um cuverte quérrimo, que a gente paga uma fortuna em restaurantes por aí hoje. Querida, a Pátia Lu deu a receita. E aí? Diga. Fala a verdade, Sandrinha. É bom ou é? É gostosa. É interessante. O pão é uma maravilha. O pão é uma maravilha. Mas não parece manteiga ou parece manteiga? Parece. Bem suave. Sensacional. Muito bom. Ah, que bom. Falta a gente acostumar, assim. É, porque você tá acostumada com a manteiga, né? Na Sandrinha tá numa reeducação esse ano. Hoje ela tava na saladinha lá, né? Tá, bom. É uma delícia. Bom demais. Delícia, né? Que bom. Parabéns. Aprovado? Aprovado. Pode já fazer parte da sua cozinha? Essa pode. Essa pode, né? Então esse pãozinho aqui, quer mais um pouquinho? Ah, me delícia. Não, não. Obrigada. Vamos fazer o seguinte. Tá ótimo. Vou agradecer a super parte. Parabéns, né, Pátia? Você distribui pros meninos? Isso aqui. Eles estão desesperados. Isso aqui, gente, você olha, você dá muita vontade de comer. Tá muito bom, muito, muito. Que bom. Quem quiser saber tudo, a queridíssima Patilu tá lá no Insta, arroba patricialu. Tudo tá lá. Tudo tá lá. Tem vários cursos rolando. Próximo mês tem curso de introdução à alimentação saudável, que vai ser bem legal, dia 16. E no meu site também, www.patricialu.com, tem tudo lá. Tá lá. Olha lá que linda. Ela é uma graça. Obrigada. Sempre um prazer. Parabéns. Me ri. Parabéns. Sensacional, Sandrilha. Muito obrigada. 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 Obrigada.